Olá, eu espero te encontrar muito bem. Eu tenho um assunto exclusivo para tratar com você. Então, é o pré-lançamento do curso de formação de operadores de mesa radiônica quântica recrise. Sim, chegou o grande dia que você estava esperando. Então, eu quero compartilhar com você essa novidade incrível que está tão aguardada aqui pelo Espaço Recrise por todos vocês. Então, esse curso de formação de operadores de mesa radiônica quântica recrise será lançado dia 20 de agosto de 2024. Uhul, viva! Então, será uma transformação. Se você está buscando uma transformação profunda na sua vida e deseja se tornar um operador, operadora capacitado de mesa radiônica quântica, este curso é para você. Mas, sem mais, como você está aqui na minha rede e faz parte de mim, é muito especial para mim, então, você vai receber um mega desconto de lançamento. Esse mega desconto de lançamento será válido apenas para o dia 20 de agosto de 2024, o dia de lançamento do curso. Então, eu quero dizer o seguinte, não perca essa chance de garantir o melhor preço de lançamento e transformar a sua vida com as suas técnicas terapêuticas se formando aí como operador qualificado. Você pode entrar em contato comigo, deixar o seu e-mail, se você tem interesse, porque na segunda-feira, dia 19, eu vou te mandar um e-mail, às 23 horas, com todas as informações detalhadas sobre o curso e o link de inscrição. Dessa forma, você vai ter toda a chance de adquirir com o preço de oferta especial de lançamento. Eu aguardo você, o seu contato, para não perder essa oportunidade. Estou ansiosa para compartilhar com você todos os detalhes desse curso de formação de operadores de mesa radiônica quântica. Até mais!